Comunidade Balum Irasuku Asubilitoho, no Berlau, a iniciativa Taka Estrada Público Nebekuak, onde facilita a circulação do transporte. Na RTT, o residente Isaac Barros Hateten, a iniciativa Taka Estrada Kuak Ne, onde facilita a movimentação do transporte público, e a condição de estrada em suco será maior. Comunidade Balum Irasuku Asubilitoho, no Berlau, a iniciativa Taka Estrada. Administrador Posto Likidoe, Domingos Antônio Ratutan, problema a estrada lá o suco ruadeit enfrenta, mas bem maioria suco rito e a posto referre enfrenta. Na parte, na fato, em esforço, o de Hatooba direção relevante, no Nebele normaliza a estrada Hirak Nebeat. Durante o observar a comunidade de Posto Administrativo Likidoe, ele leva a condição de estrada. Likidoes Antônio J任 Rao de Taka Estrada Kuak Ne, A primeira estrada, a primeira estrada de Couto e a Uraque vai acessar a Chukumano-Casarro, que faz o seu nome de André e Tonuba, Ailu-Vilhanenian, pode ir lá para atribuir e estabelecer o processo de Couto e a festa da democracia de São 2023. Enquanto o Twitter observação, o jornalista RTT nota que a maioria da estrada pública se irá e repostou o líquido. E aí, o jornalista RTT nota que a maioria da estrada pública se irá e repostar a Chukumano-Casarro e a festa de Couto 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 e a festa de Couto. No fai tutan, va media sosial, sida seluk.